Ok, de volta, mais uma vez, buenas tardes, muy buenas tardes, sejam bienvenidos, sejam bem-vindas, eu sou o professor Liste, essa é uma aula de espanhol, língua estrangeira espanhol, aproveito para cumprimentar os colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês nas escolas, o pessoal que assiste aula pelo IPTV, particularmente, e a galera que assiste aula pelo YouTube, a gente ainda tem aluno assistindo, acompanhando as aulas pelo YouTube do canal Educação. Na semana passada, nós começamos a trabalhar os pronomes de objeto direto, a conhecer os pronomes de objeto direto e hoje indireto. Eu estou fazendo por parte, apresentando primeiro os pronomes de objeto direto, que foi o que eu fiz semana passada. Hoje, eu estou trabalhando os pronomes de objeto indireto. São aqueles pronomes que são usados para substituir o objeto ou complemento indireto do verbo. Quando a gente fala objeto indireto ou complemento indireto do verbo, ele substitui aquilo que complementa o sentido do verbo. Por isso que eu chamo de complemento direto, complemento indireto. Comparei nessa aula de hoje, na primeira parte da aula, os pronomes de objeto direto com os pronomes de objeto indireto e a gente viu que eles são diferentes na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, que é onde geralmente aparece nos textos, porque os textos falam de algo ou falam de alguém, geralmente os textos vêm narrado em terceira pessoa, então é onde geralmente os pronomes aparecem para a gente. Então, a gente está trabalhando isso hoje. Outro detalhe é que a gente viu ou estamos trabalhando com o pronome antes do verbo. Eu dividi esse assunto em três, quatro partes para não ser muita informação diferente de uma vez só, não precisa. Então, trabalhei objeto direto semana passada, hoje é objeto indireto. A gente precisa depois conhecer os dois complementos, porque tem verbo que tem dois complementos. Dá para trocar os dois complementos do mesmo verbo. E essa posição do pronome, que a gente vem trabalhando ele antes do verbo, antes do verbo, mas ele pode aparecer também depois do verbo. A gente vai conhecer todos esses detalhes desse conteúdo. Sempre com o propósito de que a gente tenha condição de ler um texto, entender o texto, não se perder na leitura por causa do uso de pronomes, a que o pronome se refere. Entendem? E mais uma vez, repito, já que pensando no Enem, eu trabalho aqui muito pensando no Enem, né? São questões de interpretação. Eu acho que ainda hoje a gente consegue fazer interpretação de texto, tá? Bora ver. Bora lá. Hoje dia, 18 de outubro, véspera do feriado do Piauí, nosso Piauí. Pronto. Paramos na questão 7. A questão 6, que eu deixei vocês lerem, né? Sozinhos, não traduzir. Eu gostei. Vê resposta, resposta viu correta ali, no chat. Eu tô falando do chat do IPTV. Vou fazer aqui igual. O Jorge vai deixar em tela cheia. Vai marcar pra vocês 2 minutos. Quando eu voltar, aí eu traduzo. Não vou traduzir agora. Vou deixar vocês fazerem sozinhos assim, sem a minha interferência. Então, Jorge, tela cheia. 2 minutos, por favor. Tchau. 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 Karl Marx lo definiu, esse lo aqui é de objeto direto, não é objeto indireto não, é direto aqui já, que a gente viu semana passada. Como a gente já conhece, então a questão pode estar aqui. Então, o modo de produção Karl Marx lo definiu como estádios ou frases de evolução da história econômica. O vocábulo em destaque refere-se a... O que está em destaque? É o lo. Lo definiu. Karl Marx lo definiu. Definiu o quê? Esse lo não é masculino singular? Então vai se referir a algo masculino singular. O que ele definiu? Olhem aí para a frase e me digam o que ele definiu. O modo de produção Karl Marx lo definiu como estádios. O modo de produção Karl Marx definiu. Definiu o quê? Vai se referir, pessoal, a algo mencionado antes, algo próximo. Aqui, no caso, como lo é masculino singular, ele vai se referir a algo anterior masculino singular. Percebem o raciocínio? Então, lo definiu. Definiu o quê? O modo de produção, né? Então, é só procurar. Lugar técnico, meio de produção, modo de produção, estados evolutivos, trabalho assalariado. O que é mesmo? Modo, o modo de produção, letra C. Lo definiu. Tá? Letra C. Pronto. Aqui a gente vai voltar para o objeto indireto. Aquela questão era de objeto direto, estava ali solta, perdida. A gente volta para o complemento indireto. Substitua os complementos pelos pronomes de complemento indireto. Eu vou até sublinhar o complemento indireto, tá? Nem precisaria, porque é o que está acompanhando a preposição. Ó, comprei umas botas a mi madre para mi madre. Escrevi a Roberto para Roberto. Deu el cote a Juan para Juan. Enviamos los documentos a ustedes, para ustedes. O que eu destaquei aí, é o complemento indireto das frases. Olha só. O complemento indireto, sempre acompanhado de preposição. Comprei umas botas a mi madre, para mi madre, para mi madre, para ela. Qual é o pronome para substituir? Le. Eu quero que você reescreva a frase, substituindo o complemento indireto por pronome. O pronome, ele vai aparecer antes do verbo. Vai ficar, le compre unas botas. Tá vendo aqui, ó? Le, compre. Em espanhol, não é errado iniciar a frase com o pronome oblíquo. Le compre unas botas. Tá vendo? É isso que eu quero que você faça. Letra B, letra C, letra D. A questão é maior. Tem que escrever. Eu vou marcar mais tempo. Dessa vez, eu vou marcar 3 minutos. Jorge. Eu vou marcar mais tempo. Eu vou marcar mais tempo. Erro! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto